Fala galera, beleza? Cara, é o seguinte, a gente tá indo pra casa de escapamento fazer um setup dos nossos novos abafadores. A gente tá com a linha de universal e o abafador traseiro. O que vai acontecer? A gente tá indo com o Civic, tudo original, coletor de escape original. Intermediário original e o abafador traseiro original. A gente vai fazer a remoção do intermediário original e também do traseiro pra colocar os nossos esportivos. Primeiro setup que a gente vai fazer. Intermediário esportivo usando o nosso universal sem nada lá atrás. Ou seja, com somente o cano direto e uma ponteira pra vocês verem como é que fica o ronco. Lembrando galera que é o seguinte, não vira no carro aspirado você fazer a troca só do intermediário por um esportivo. Por quê? O que segura o ronco é o abafador traseiro. Então no setup de escape pra aspirado, o legal é usar intermediário e abafador traseiro ou cano direto e abafador traseiro quando o coletor de escape for original. Que tiver coletor de escape com catalisador. Aí vai ter um ronco bacana. Mas a gente vai mostrar com calma todos esses setups e esse passo a passo de instalação. Acompanha aí. 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 Porque assim, esse carro ele também tem o catalisador no coletor Tá com o coletor original Ficou um rompo suave Somente com intermediária, ponteira lá atrás Da hora Vamos dar um rolê Dar uma desacelerada pra gente ir Bom galera, é isso aí, vocês viram como é que ficou o ronco Com o nosso Universal usando como intermediário esportivo E um cano direto lá atrás Só com a ponteira Cara, esse ronco ele ficou estralado É um ronco que dá pra curtir aí no dia a dia Só que agora a gente vai fazer o que? A gente vai voltar lá pra casa de escapamento E a gente vai fazer a instalação do nosso abafador traseiro Lá na parte de trás A gente vai deixar ele com um abafador de 5 polegadas Ponteira chanfrada de 4 Usando o nosso intermediário aqui esportivo Vamos ver como é que fica esse ronco Fala galera, voltamos aqui na casa de escapamento Agora a gente tá com o traseiro 5 polegadas, ponteira de 4 Cinta de instalação E a gente vai fazer o que? A gente já viu como fica o ronco aí com ele intermediário E só o traseiro no coletor original Agora a gente vai pôr o traseiro esportivo Essa criança com 2 polegadas e meia interna Fazer o acabamento aqui no para-choque Bom, acompanha aí que daqui a pouco a gente tá voltando pra dar um rolê E vê como ficou aí Esse setup de coletor original Termediário e abafador traseiro Acompanha aí Tchau 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 Legal galera A gente fez agora o que? Colocou o intermediário junto com o traseiro esportivo de 5 polegadas Pra dar uma equalizada no ronco Ficou um ronco bem suave Mas ó, gostoso de baixo Esse é um ronco assim, pra viajar Pro dia a dia Pra essa pegada que você quer O carro com uma Chamar uma atenção diferente Mas não escandalosa Então ele ficou um ronquinho suave Encorpado Vou mostrar pra vocês A gente tá aqui novamente mostrando pra vocês Como que tá o setup no escape Do civiquinho Esse é um civiquinho 1.6 16 válvula 2000 Tava totalmente original Coletor de escape original A gente colocou intermediário esportivo E abafador traseiro Vocês viram um ronco Um ronco suave pro dia a dia Porém gostoso Só que o verdadeiro ronco mesmo Tá agora A gente fez a troca do coletor de escape Por um 4, 2 e 1 Ou seja, é um dimensionado Pra deixar aí Todo o setup gritando De um ronco bem legal Bem esportivo Que vocês vão curtir agora Acompanha aqui Coletor de escape galera A gente trocou Esse modelo Ele é um modelo que sai original Em alguns civics Porém ele é todo tubular 4 Ajunta em 2 E depois em 1 Que vai lá pro intermediário Abafador traseiro esportivo Essa troca você consegue fazer normal Aí pra galera do Civic Dos Honda Pesquisando na internet Você encontra desses modelos aí Pra outro tipo de motor Você pode estar vendo Numa casa de escapamento De confiança Onde os caras tem aí Um coletor dimensionado 4 em 1 Ou 4, 2 e 1 Que encaixe no seu modelo E no seu carro Ok Acompanha com a gente aí Como é que ficou o ronco Desse setup aí 4, 2 e 1 Abafador intermediário E o nosso traseiro De 5 polegadas Com a ponteira de 4 Curte aí Cause I feel you chill Com a ponteira de 5 Cara Esse é o verdadeiro ronco Que a gente Dedica aí Desenvolvimento E tudo mais Pra que você tenha No seu carro Aqui tá o setup perfeito A gente tem um 4, 2 e 1 Civic Com o nosso intermediário Esportivo Usando o universal Como intermediário E lá atrás A gente tem um abafador De 5 polegadas Com a ponteira de 4 Vocês viram aí Que fica um ronco suave De baixo Dá pra gente trocar Uma ideia normal Ou seja Vai deixar você Curtir o carro No dia a dia Se você usa pra trabalhar E tudo mais E aí de média pra alta É onde o ronco cresce Cresce Conforme você vai acelerando Não é aquele ronco Que vai gritando E te incomodando Te dando aquela ressonância Dentro do carro Normal Dá pra trocar ideia E é isso que a gente quer Proporcionar pra vocês Esportividade E prazer No dia a dia Pra usar os nossos abafadores